Deixa eu trazer agora um caso. Um homem de 27 anos é investigado por falsificar e vender atestados médicos em Alfenas, no sul de Minas. O caso foi descoberto porque ele vendeu dois desses documentos para duas colegas de trabalho. As mulheres, de 31 e 34 anos, apresentaram os atestados para a diretora da empresa que desconfiou da situação. Ela checou as informações e descobriu que os atestados eram falsos. O trio foi levado para a delegacia e o inquérito foi aberto para apurar o caso. Lembrando, gente, que este é o segundo caso desse tipo que eu mostro aqui no Balanço Geral só nesta semana. Em Andrade, as duas pessoas foram presas em flagrante na segunda-feira porque vendiam receitas médicas a pacientes. Um dos suspeitos era servidor da Secretaria de Saúde do município. Um absurdo, né? Vamos acompanhar os detalhes do caso de Alfenas. Balança aí. Nas redes sociais, o suspeito debochou da situação. Ele fez uma postagem onde dizia que não estava preso. O rapaz finalizou a publicação com uma carinha sorridente. Esse homem de 27 anos é investigado por falsificar e vender atestados médicos em Alfenas, no sul de Minas. Ele chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado depois de ser ouvido pelo delegado responsável. Além dele, duas mulheres de 31 e 34 anos foram ouvidas pela polícia civil. As duas eram colegas de trabalho do suspeito e compraram atestados médicos dele. Os documentos foram apresentados para a diretora da empresa onde eles trabalhavam, mas a mulher desconfiou da situação. Os atestados informavam que uma das funcionárias precisava ser afastada um dia por causa de uma intoxicação alimentar. O outro documento indicava três dias de afastamento para outra pessoa. O motivo? Síndrome de Burnout. O nome do profissional que aparecia nesses documentos é de um gastroenterologista que atende no hospital Alzira Velano. A diretoria da empresa onde os suspeitos trabalhavam decidiu procurar o médico que negou ter emitido os atestados. A mulher então chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Foi aí que os envolvidos foram encaminhados para a polícia civil. O diretor clínico do hospital foi comunicado e confirmou que as mulheres não tinham sido atendidas no Alzira Velano. Quando passa por atendimento fica registrado no sistema. Então a gente olhou de acordo com o atestado e a data que não houve atendimento dessa pessoa no hospital. E quando a gente comparou o carimbo também, o carimbo do médico que estava no receituário não era aquele carimbo. O desenho era diferente. Então ele falsificou o carimbo, falsificou o receituário, o impresso do hospital. E aí ele começou a emitir esses atestados nessa empresa. Ele destaca que a falsificação foi grosseira porque o suspeito criou um modelo de receituário. Ele foi na internet, pegou o nome do hospital, o logo do hospital e falsificou o impresso também. Então é tudo falsificado. O diretor afirma que também registrou o caso na polícia. O funcionário que apresenta o atestado também comete o crime. Quem falsifica, mas quem também pega o atestado. E aí a gente comunicou à polícia civil, foi feito o BO na polícia civil e agora estão os cuidados da polícia civil. Passamos toda a documentação para eles e eles vão fazer a investigação. A suspeita é que outros nomes de médicos tenham sido usados pelo rapaz. Ele falsificava vários carimbos, para não parecer que só um médico estava dando atestado. Então até o momento aqui a gente já confirmou que foram três. Três carimbos falsificados de médicos diferentes. Então cada hora ele dava o atestado com o nome de um médico. Para não levantar suspeita que só esse médico está dando atestado. Então ele diversificou os carimbos. Nós entramos em contato com a polícia civil e a informação é que apesar dos suspeitos terem sido liberados, foi instaurado inquérito para investigar esse caso. O computador do rapaz foi apreendido. Nós procuramos também a empresa onde ele trabalhava e a informação é que ele foi demitido. O homem pode responder por exercício ilegal da medicina e falsificação de documento público. A pena é de dois a seis anos de prisão. Nesses casos dos atestados, o pessoal pensa que geralmente é só o empregador que é lesado, mas não é só o empregador. Por exemplo, tem um comércio que trabalha lá cinco pessoas. Se um apresenta o atestado falso, aquele comércio precisa continuar funcionando, então sobrecarrega os colegas. Então o empregador é vítima, os outros colegas também que tem que manter a empresa funcionando, tem que continuar trabalhando, fazendo um serviço do outro. E geralmente o que acontece? Começa falsificando atestado, depois começa a falsificar receita de medicamentos controlados, e por aí vai. Então, todo mundo que suspeitar que houve, está havendo fraude, é só entrar em contato com o hospital, porque no sistema vai estar registrado se a pessoa foi atendida ou não. Esse foi o segundo caso desse tipo registrado na mesma semana no sul de Minas. No dia 26 de junho, em Andradas, duas pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de exercício ilegal da medicina e falsificação de documento público. Após denúncias, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa desses suspeitos e encontrou carimbos de médicos, de um psicólogo, medicamentos, tesouras cirúrgicas, receituários em branco do SUS, além de receitas preenchidas, carimbadas e assinadas por eles. Ainda durante a apuração, a polícia descobriu que um dos investigados usava o registro do Conselho Regional de Medicina de um médico que já morreu. Um dos suspeitos trabalhava no setor de saúde da Prefeitura. Agora, a polícia investiga se mais pessoas estão envolvidas nesse esquema. Muito bem, obrigado, dona Helena Lima, por todas as informações. É isso mesmo, a polícia agora tem que investigar para ver se tem mais gente envolvida. Pelo seguinte, acabou que está ali trabalhando na cidade de saúde, você vê que o médico falou ali, ó, esse falou com a gente, ele é médico, né, que está com o estetoscópio no pescoço lá. Ele falou, ó, carimbo é diferente, a pessoa foscou até o papel timbrado do hospital, né? Então tem que investigar porque é gente que tira vantagem, é igual o celionatário, gente que tira vantagem em cima do outro e sempre vai ter. Agora, o pior de tudo é a pessoa que vai lá e compra o atestado médico, né, que está contribuindo para que o crime aconteça, porque quer participar do crime. Da mesma forma quem compra, no caso, a receita médica de remédio faixa preta, os remédios, né, não é qualquer pessoa que pode tomar, né, precisa ter todo um receituário, tem o controle dos psicotrópicos e assim por diante, aí a pessoa vai lá, tem que pegar o remédio, ah, eu tenho receio, eu vendo ela para você, facilitar a vida, viver na esperteza. Não dá, a polícia chegou junto, né? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.